O que é isso? Você tira, Pioio? Olha a mão! Olha eu! Aí eu dou, ó Pioio! Tem anos a mais que aí, ó! Aí, meu filho! Pioio! Você na frente não fez nada ou não? Ih, macho! Vamos jogar daqui em diante, tá bom? Isso aí, meu senhor! O leque tá só pra reclamar! Tem três ali que abre a boca Vem, carrinho! Vem, carrinho! Vem, carrinho! Tem que dar cartão! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Olha aí! Olha aí! Meu Deus! Pelo amor de Deus! Ó, Tico! Vem, carrinho! Vem, carrinho! Vem, carrinho! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Olha a bola, planta o Curela, Leomão! Não abre, não viram! É, não! É, não! É, não, não! Foi pro R.P. Foi pro R.P. Nem falta, é! Nem falta agora, não sei! A bola foi na cara! Tem que ir junto lá! Tem que ir pro R.P. Não, não viram! Tem que ir pra bola aí! Ei! Tá aqui, homem! Boa, boa, boa! É isso, Tobias! Vai pra cima, vai pra cima! Vai pra cima! Olha a mão!